É, galera, quem tá aqui hoje comigo? Oi, 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 oi! Hoje a gente vai estragar a vida amorosa dos outros também, né? Não é? Já não basta estragar a minha. É hoje. Bom dia, seu Beto. O que que acontece? Meu patrão tá tentando entrar em contato com o senhor, não está conseguindo. É, aquelas coisas que é pra pegar lá no Irajá, você lembra? Que eu mandei, que eu falei o endereço tudo pro senhor, ali no Irajá. Então, ele tá tentando entrar em contato com o senhor, que é pra as 10 horas que o senhor tinha marcado e não tá conseguindo. Bom dia, minha senhora, tudo bom? Aqui não sou o Beto, não, que tá falando que é o Arthur, tá? Errou o número aí, mas não tem problema, não. Bom dia aí, dia abençoado pra senhora, que é bom Deus. E aí? E aí? E aí? E aí?